Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do alvoredo e faz a lua nascer mais cedo Lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba A Vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintei que nos faz bem Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que prende a gente O sol da vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora Sol, pelo amor de Deus, não vem agora que as morenas vão logo embora Eu sei tudo o que faço, sei por onde eu passo, o paixão não me aniquila Mas tenho o que dizer, modeste a parte meus senhores, eu sou da vila A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintei que nos faz bem Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que prende a gente No salão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.